A ONU estima que 450 milhões de pessoas na terra apresentam uma forma ou outra de deficiência. Aproximadamente 12 milhões destas são brasileiras. Em Maringá, em torno de 40 mil pessoas têm algum tipo de deficiência e raras têm visibilidade social. O governo municipal pouco faz para integrá-las à vida social. A cidadania lhes é negada. No governo pessoal, a pessoa portadora de deficiências terá direitos, diferente dos governos liberais que as tratam como se precisassem apenas de assistência. Vamos criar a Secretaria de Direito à pessoa portadora de deficiência, para dar dignidade e cidadania aos que estão sem visibilidade social. Criaremos condições de acesso a todos os cadeirantes, construídas em cada bairro, paradas de ônibus adequadas, garantindo mobilidade e liberdade de ir e vir a todos e a todas. Na educação, o governo pessoal fará parceria com o Estado para construir rampas de acesso e banheiros adaptados em todas as escolas públicas de Maringá. As escolas de Maringá serão exemplos de escola cidadã. Vote 50!